De música Essa é a minha E o sucesso É do Brasil Tira o celular da minha mão Exclui o nome dela da agenda Quero derrotar o meu coração Ela roubou pra ficar maltratado Joga pra cima do pratinho Tira o celular da minha mão Exclui o nome dela da agenda Quero derrotar o meu coração Ela roubou pra ficar maltratado Apaga esse mundo antes que eu embriago Aí vai ser o maior estrago Quando tomei tu venha ser caída Eu gosto mesmo dela sendo bandida Pode sumir com esse celular Reserta ele e joga mesmo no fogo Pode sumir com esse celular Só não me deixa recair de novo Pode sumir com esse celular Reserta ele Pode sumir com esse celular Reserta ele Joga esse danado do fogo aí Tira o sucesso Tira o sucesso Tira o sucesso Eu gosto dela Eu gosto dela Eu gosto dela mesmo sendo bandida Pode sumir com esse danado Pode sumir com esse celular E pra cima do pratinho Tira o sucesso Tira o sucesso Tira o sucesso Tira o sucesso Tchau, tchau.